Oi, Derminha do Maternal, tudo bom? Voltei para mais uma aula. Hoje é dia 9, então ontem a gente teve um especial de independência e hoje a gente tem uma outra aula. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente falar sobre o dia 9. Olha que dia lindo, hoje é dia 9 do 9. E o mês de setembro já está? Então, hoje é dia 9 do 9. E o nosso calendário que a gente fala sempre aqui com a Tia Thaís. Então, a gente está no mês de setembro de 2020. Ontem foi terça-feira, dia da independência, que a gente conversou uma semana, um dia especial de independência. Começou na segunda, e hoje a gente vai falar, continua falando. Só que dessa vez a gente vai falar da independência com as formas geométricas. Nós vimos que a bandeira do Brasil tem formas geométricas. E a Tia vai trazer para vocês as formas e as cores das formas. Então, hoje na quarta-feira, dia 9, eu trouxe o retângulo verde. O retângulo grandão que fica em volta da bandeira do Brasil. Isso mesmo, então hoje, dia 9, quarta-feira, é representado pelo retângulo verde. E aí, a nossa apostila vai falar de novo sobre os cinco sentidos. Então, eu trouxe um outro videozinho para vocês relembrarem. E aí, a gente vai lá registrar a nossa apostila de hoje. E aí, a gente vai lá registrar a nossa apostila de hoje. E aí, a gente vai lá registrar a nossa apostila de hoje. E aí, a gente vai lá registrar a nossa apostila de hoje. Paladar, visão, audição, tato, fator, paladar. De forma de usar, aprendendo com preguiúdo. Obrigado. Visão, audição, tato, fator, paladar. 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 Muito bem, espero que vocês tenham aprendido Visão, audição, tato, fato, paladar E aí, agora nós temos lá na nossa apostila Um texto com alguns sons que podemos ouvir É gostoso ficar de noite na cama escutando a chuva cair Hum, barulhinho de chuva É gostoso ouvir o sinal quando chega a hora do recreio É gostoso ouvir o barulho da cachoeira Ou das ondas quebrando no mar É gostoso ouvir a voz do sorveteiro berrando Olha o sorvete Quando ele passa empurrando o carrinho Quais sons você gosta de ouvir? Quais outros sons vocês gostam de ouvir? Eu gosto de ouvir música Música é um som muito legal E vocês, qual som vocês gostam de ouvir? E que parte do corpo nos permite fazer sons Ouvir o som dos ambientes? Será que com o nariz que eu escuto o som? Com os olhos? Com a boca? Com a mãozinha? Ou com a orelha? O que será que eu uso para ouvir esses sons Que a tia ouviu aqui no texto? Como será que eu escuto a tia Thaís dando aula? Será que eu escuto com o meu ouvido? Será que são com as minhas orelhinhas? Com a minha audição? Então, registra aí para a tia Coloca o nome e a data de hoje Obrigada, turminha Mais uma aula chegou ao fim Tchau Até amanhã Uma beijaca de pipoca Tchau, maternal Tchau 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 O que é isso?